Valoriza tua mãe e teu pai enquanto eles estão vivos. Depois que morrer... Mãe, a senhora foi minha raiz. Você tem que elogiar sua mãe agora. Valorizar ela é agora. Tu desse um beijo nela hoje de manhã pra trabalhar, pra ir estudar? Tu desse um beijo nela? Tu beijasse teu pai? Tu perguntou se ele tá tomando os remédios dele? Tá nada. Ouve tua mãe e teu pai. Quando tua mãe cismar com alguém... Porque ela sabe... Se sua mãe disser assim... Filho, filha. Não vá não. O coração tá tão apertado. Não vá não. Vai por mim. Vai dar merda. Se tua mãe olhar pra tua e disser assim... Meu filho... Tá namorando essa moça, é? Tô, mãe. Por quê? Meu filho... Não sei. Mas tem alguma coisa me apertando o coração. Pode esperar que chega. Conselho de mãe é aviso de... Deus.